O que é grande, os olhares e o que é grande Agora tudo é descrito Até já esqueces o passado Se te perguntarem se estivam assim Vão ouvir dizer que não me vendo Tem-me dor a toda a gente Vão ouvir dizer que não me vendo Tem-me dor a toda a gente Vão ouvir dizer que não me vendo Tem-me dor a toda a gente Os ovos de água não deixam de ser Os ovos de água não podem desistir Tem-me dor a toda a gente 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 Vamos ver o que é isso Tem-me dorла Tem-me dor a toda a gente 変-me dor a toda a gente Tem-me dor a toda a gente Tem-me dor de puta Tem-me dor te beijou Estou em combate.